Boa noite, o Ponta Verde Notícias está no ar. Veja agora os destaques da edição de hoje. Polícia Federal realiza operação de combate a desvio de recursos da educação e da saúde em Alagoas. O objetivo da operação é recuperar 12 dos 20 milhões de reais de possíveis desvios de dinheiro do Fundeb e SUS. Para o Federal, logo, eu sigo na casa do prefeito. A Prefeitura inicia a obra de contenção na Orla de Maceió para evitar danos causados pelas marés no calçadão. Nesta primeira etapa, acontece a instalação de sacos preenchidos com areia da praia, os chamados Big Bags. O serviço será feito em períodos de maré baixa. Parceria com órgãos internacionais beneficia vítimas das chuvas em Alagoas. A iniciativa visa amenizar o sofrimento das vítimas da tragédia, que deixou 44 mil pessoas desalojadas em todo o Estado. Agora, no Ponta Verde Notícias. A Polícia Federal realizou uma operação contra lavagem de dinheiro, desvio de recursos públicos federais do Fundeb e da Saúde em Alagoas e em São Paulo. Alguns dos mandados foram cumpridos em Rio Largo. Lá, os policiais estiveram na casa do prefeito Gilberto Gonçalves. O vídeo mostra a Polícia Federal na porta da casa do prefeito Gilberto Gonçalves. Os mandados de busca e apreensão também ocorreram na sede da Prefeitura de Rio Largo. 162 policiais participaram da operação. O objetivo da operação é recuperar 12 dos 20 milhões de reais de possíveis desvios de dinheiro do Fundeb e SUS. A Polícia Federal batizou a operação Beco da Pecônia porque era aqui, nessa rua estreita, que o dinheiro envolvido na corrupção era entregue a pessoas ligadas diretamente ao prefeito Gilberto Gonçalves. A investigação identificou que entre 2019 e 2022 foram realizados 245 saques na boca do caixa. A ideia era burlar o sistema de controle do Banco Central, COAF, com valores menores. Nossa reportagem esteve na Prefeitura em busca de respostas sobre os possíveis crimes de desvios de recursos públicos, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mas um funcionário impediu que nos aproximássemos. Autorização. Autorização de quem? Só um momentinho, aguarde um momentinho aí. Aqui é uma área pública, não? Aguarde um momentinho aí. Tem que ter autorização. Além de Rio Largo, os mandados foram cumpridos em Maceió, Messias, Paripueira, São Sebastião, Palmeira dos Índios e no estado de São Paulo. Uma pessoa envolvida na investigação tentou se desfazer de provas, jogando o celular em um terreno, mas foi localizado e apreendido. Também foi determinado o afastamento de alguns funcionários públicos de Rio Largo. Quem mora na cidade não apoia possíveis atos de corrupção. Não é certo porque o dinheiro é para o trabalho público da cidade, para a população, né? Não é certo. Infelizmente, é uma vergonha para o nosso município, né? Coisa muito triste, né? Muito triste para o nosso município. A população não merece isso, né? Mas vamos deixar a justiça fazer a parte dela. O caso segue em investigação, tem que ter apuração, com certeza, né? Vamos de dica? Falou em educação financeira, é com a Nacional G3. Olha só esse recado. Oi, meu nome é Fábio, Fábio Júnior. Eu estou aqui fazendo essa entrevista aqui porque eu estava com as prestações do meu carro. Aí eu procurei a Nacional G3 porque eu vi que eu ia passar apertado, né? E eles reduziram bastante, 50% no financiamento para mim. Agora hoje, graças a Deus, estou com ele quitado. Eu recomendo que vocês procuram também, porque dá certo. Assim como o Fábio Júnior, você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Parcelas em atraso? Cartão de crédito estourado? A Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores condições. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Tem unidade física para atendimento presencial, assistência jurídica garantida, possibilidade de quitação antecipada e grandes descontos na sua quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 300 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Ligue para o 0800 888 3211. Não é revisional. Educação financeira é com a Nacional G3. A Prefeitura deu início a uma obra para conter o avanço do mar sobre a orla de Maceió. Na primeira etapa, estão sendo instalados grandes sacos de areia. O objetivo é reduzir os danos causados pela maré no calçadão, que colocam em risco pedestres e ciclistas. A movimentação de máquinas na praia da Jatiuca chamou a atenção de quem passava no local. Trata-se de uma nova obra para a contenção do avanço marítimo, que tem causado estragos em vários pontos da orla de Maceió. Este casal de turistas do Rio Grande do Sul aprovou a medida. A tendência é cada vez piorar mais, né? Então, tem que se fazer essa manutenção para que possa conter isso aí, porque daqui uns dias está avançando, né? A gente vai... Entende que o mar vem buscar a parte dele, né? E depende agora do homem conseguir fazer a contenção correta, né? A erosão tem comprometido a mobilidade dos pedestres no calçadão, que precisam dividir espaço com as bicicletas na ciclovia. Já houve casos, assim, de coincidir a bicicleta, vem e bateu na gente aí. A senhora, como ciclista, já teve problema de dividir espaço com pedestre por conta disso? Todo dia eu divido. Todo dia eu divido e tem que ter muita calma, porque senão a gente atropela o pedestre. Nesta primeira etapa, acontece a instalação de sacos preenchidos com areia da praia, os chamados big bags. O serviço será feito em períodos de maré baixa. É, nós temos duas tecnologias previstas, né? Que estão em fase final de projeto, para a obra que a gente fala permanente. Nesse local aqui específico, são blocos modulares, né? Eles são encaixados um a um, formam uma espécie de arquibancada meio que na vertical, cria-se um muro e seu próprio peso é suficiente para evitar a ação das ondas na área já então recuperada. Outros 12 pontos de erosão da orla serão contemplados com as obras de contenção, que vão do Pontal da Barra até Riacho Doce. Nos outros locais, é uma outra tecnologia, né? Porque as características de relevo são diferentes. Essa outra tecnologia consiste em formas hexagonais, né? Peças de concreto com elementos vazados, preenchidos com a própria areia da praia. E ela vai preencher o talude, protegendo também os calçadões que depois vão ser recuperados. Então, são medidas que vão garantir, de fato, a preservação do passeio na orla da cidade? Vão garantir. Isso é uma tecnologia vinda da Holanda, que é o país que mais tem esse tipo de situação. Aqui, nós já temos desse tipo de obra em Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, que são regiões com características muito parecidas daqui de Maceió. Então, a gente tem plena convicção de que teremos sucesso nesse tipo de obra. E a gente espera que essa obra de contenção realmente resolva esse problema, né? Daqui a pouco, Perita Criminal realiza Sonho Antigo e lança seu primeiro livro em Maceió. Eu volto já já. Estamos de volta com o Ponta Verde Notícias. O Senado aprovou um projeto que libera mulheres de realizar laqueadura sem a necessidade da autorização do companheiro. A medida também vale para a esterilização em homens. A nossa correspondente em Brasília, Fernanda Martinelli, tem mais detalhes. Boa noite, Fernanda. Oi, Estela. Boa noite a você, boa noite a todos. Esse projeto foi aprovado ontem pelo Senado da República e autoriza que homens e mulheres possam fazer o processo de esterilização cirúrgica sem a necessidade do aval dos seus companheiros. No caso das mulheres, elas poderão fazer a laqueadura logo depois do processo de parto ou de outros procedimentos cirúrgicos. Atualmente, não se pode fazer as duas cirurgias no mesmo período, mas agora com a aprovação do projeto, fica autorizado. E esse procedimento de laqueadura vai poder ser feito sem a necessidade de autorização do marido ou companheiro. Já para os homens, o processo é de vasectomia e também vai poder ser feito sem autorização da esposa ou companheira. O projeto também prevê que a idade mínima para a realização desses procedimentos de esterilização cirúrgica saia dos atuais 25 anos e passe para 21 anos. A proposta também trata sobre o acesso aos métodos contraceptivos. As mulheres vão poder ter acesso às pílulas anticoncepcionais e também à implantação dos dispositivos intrauterinos, os DIOS, através do Sistema Único de Saúde. Todo esse projeto já havia sido apensado e votado na Câmara dos Deputados e recebeu a aprovação dos deputados federais. Com a aprovação ontem no Senado da República, através de uma sessão virtual, agora o texto segue para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro, e a expectativa é de que essa sanção já aconteça nos próximos dias. Volto com você, Estela. Obrigada, Fernanda. Falando direto de Brasília. Você sabe como garantir desconto na conta de energia elétrica através da tarifa social? Quem explica para a gente é o repórter Marcelo Moreno. É isso mesmo, Estela. A tarifa social de energia pode garantir descontos de até 65% na fatura de luz. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com Patrícia Moraes, gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial. Patrícia, quais os critérios para ter acesso a esse benefício? Basicamente, o critério é da renda familiar. Então, aquelas famílias que possuem uma renda de até meio salário mínimo por pessoa, ela pode ter acesso ao desconto. Além disso, precisa ter o NIS atualizado. Correto. Então, para se cadastrar, tem que pegar o NIS no centro de referência social. Quem não tem, ir lá emitir ou atualizar o seu número e procurar a Equatorial para se cadastrar. É preciso ser o titular da conta para ter acesso à tarifa social? Não é necessário ser o titular da conta. Muitas pessoas, por desconhecerem, deixam de procurar o benefício porque acham que não pode se cadastrar. Mas pode sim. Então, o cliente que tem aí a renda familiar e não é o titular da conta de energia, é só comparecer ou entrar em contato com a Equatorial através dos seus canais de atendimento para poder se cadastrar. Levando identidade, CPF, a conta de energia e o NIS. São diversos canais. Além das agências de atendimento presencial, o cliente pode solicitar através do call center no 0800-082-0196, através do site no al.equatorialenergia.com.br, através da assistente virtual por mensagem de texto via WhatsApp, no 2126-9200. Então, são diversas formas com que o cliente consegue ter acesso. São mais de 240 mil clientes que poderiam estar recebendo esse desconto, que é significativo e representativo no orçamento familiar no final do mês, que vai até 65% de desconto na tarifa e não procurar ainda por talvez não conhecer aí os critérios. Então, estamos fazendo aqui essa informação e fazendo esse chamamento. É só entrar em contato com esses canais que a Patrícia acabou de falar. Uma parceria entre instituições alagoanas e internacionais beneficiou dezenas de vítimas das chuvas no Estado. Foram entregues kits com materiais de higiene que vão diminuir os custos das famílias que precisam recomeçar. Os cômodos ficaram praticamente vazios. A Juliana mostra na parede o nível de onde a água chegou. Ela perdeu quase todos os móveis. Guarda-roupa, armário, cômoda, o sofá, que até a sala está aqui vazia, né? E isso foi o que mais doeu, né? E um móvelzinho das coisas que eu faço, dos personalizados, o meu trabalho, né? Aí ele também desmoronou. Desempregada, ela mora com o esposo e os dois filhos, que ainda são crianças. A situação financeira é bem complicada. Por isso, toda ajuda é bem-vinda. Esse benefício dos produtos de limpeza já interna para a gente comprar mais algumas coisas, né? Já o dinheiro da gente comprar mais alguma coisa que poderia ter comprado, né? Os kits contêm água, itens de higiene pessoal para adultos e crianças, além de produtos de limpeza. A iniciativa visa amenizar o sofrimento das vítimas da tragédia, que deixou 44 mil pessoas desalojadas em todo o estado. 237 famílias afetadas pelas enchentes serão beneficiadas com as doações, nas cidades de Maceió, São José da Laje e Rio Largo. Uma situação de emergência como essa, a primeira atitude das pessoas, dos vizinhos que não foram afetados, é entregar o que eles têm em casa. Dividir o feijão, o arroz, eles dão o básico, a comida básica. E algumas instituições também produzem marmitas, comidas prontas, né? Então, a gente, quando faz a análise da situação de emergência, a gente vai perceber para atuar exatamente numa lacuna deixada pelas organizações. Então, a ADA, ela faz esse estudo. Obviamente, nós também, em uma emergência, nós entregamos isso também. Mas agora, como esse foi uma coisa que faltou para eles, então nós estamos entregando exatamente o que estava faltando. Aqui na capital, a entrega ocorreu na escola municipal Hermínio Cardoso, localizada na rua Barão de Jaraguá, em Fernão Velho. E contou com a presença de representantes de instituições internacionais que se uniram, em prol dessa causa, em uma cerimônia de reconhecimento e gratidão aos envolvidos na iniciativa. Sempre tentamos ajudar quando temos uma crise, uma tragédia humanitária. E para nós, essa parceria com o Nordeste é muito forte, com o povo, e para ajudar um pouco as famílias aqui nessa cidade de Massaiô. Que bacana essa iniciativa, né? Encabeçada por estrangeiros. Vamos de mais dicas? Atenção você que está precisando de atendimento médico. Você sabia que pode contar com a Clínica SESI para colocar a saúde em dia? A Clínica SESI oferece serviços de qualidade em várias especialidades. Cardiologia, pediatria, oftalmologia, nutrição, dermatologia, clínica geral e muito mais. Com um preço que cabe no seu bolso. Veja o recado da Clínica SESI. Dona Marta é surpreendente. Costura para fora, faz quentinhas para toda Massaió e ainda tem tempo para fazer artesanato. Mas ela é quem foi surpreendida pela qualidade da Clínica SESI, que oferece consultas em várias especialidades, exames, fisioterapia e tratamento odontológico com equipe de qualidade, estrutura padrão SESI e preço que ela pode pagar. Faça como Dona Marta. Deixe a Clínica SESI surpreender você. SESI é saúde para todos. Tem Clínica SESI no Tabuleiro, na Cambona e em Arapiraca. Agende agora a sua consulta no 3021 7374 ou aponte o seu celular aqui para esse QR Code. A perita criminal Milena Maria lançou hoje, aqui em Maceió, seu primeiro livro e contou para a nossa equipe de reportagem como foi realizar esse sonho antigo. A perita Milena Maria escreve desde os 18 anos de idade. Foi nessa mesma época que ela venceu o seu primeiro concurso literário. Depois disso, sua vida seguiu outros rumos. Só agora, pós-graduada, concursada, mãe e esposa está realizando o sonho de ser escritora. Assim como tantas mulheres, a Milena precisou deixar o sonho de escritora para depois. Mas agora ele, felizmente e literalmente, está saindo do papel com o lançamento do primeiro livro. Desde criança eu escrevo, mas a vida foi me levando por outros caminhos. Então, de 2019 para cá, passei a me dedicar mais e decidi que ia levar para o público o que eu escrevo, o que eu penso, porque eu acredito que a literatura salva pessoas. Ela tem salvado minha vida desde criança. Nessa caminhada rumo à realização literária, a escritora contou com o apoio fundamental do esposo. Estou muito feliz por ver ela realizando o sonho de escrever o livro. E torço que não seja o primeiro só, que tenha mais. O livro Cúmplices Insunes de Noites Insanas reúne contos com personagens que têm suas vidas transformadas por momentos decisivos. É uma reunião de contos, ele tem o título Cúmplices Insunes de Noites Insanas, porque eu acredito muito na cumplicidade, nas questões das relações familiares, de amizade, de amor. E, inclusive, falo da quebra disso. E, além da cumplicidade, tem a questão da insanidade, porque eu gosto de navegar um pouquinho ali pelo mundo do sonho, do delírio. Eu falo da questão do esquecimento de quem tem Alzheimer. Então, são histórias de pessoas que você consegue ver que são reais. Quem conhece bem a história da escritora, fez questão de prestigiar de perto o lançamento da obra e garantir aquele autógrafo. Pô, sim, com certeza. Por isso estou aqui. Que delícia, né? Realizar um sonho antigo e ainda mais com o apoio da família. E é com essa ótima dica de leitura que o Ponta Verde Notícias termina agora. Obrigada pela sua audiência. Tenha uma ótima noite e eu te vejo amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri